Bom dia, meus amores, meus abençoados por Deus, tudo jóia? Graças a Deus, comigo está tudo bem, não é não? Então, vou estar iniciando aqui uma receitinha e uma misturinha para o meu rango. Vou estar trazendo minha birigela refogada, não, ao forno. Vou estar fazendo passo a passo esta birigela. Vamos lá, meus abençoados, vamos lá, vamos lá. Aqui está a minha birigela, olha que bichinha pequena. Pequenininha, hein? Olha, que benção de Deus. Olha, então vamos lá. Já está lavadinha, que eu já lavei. Já lavei, né? Tem que aproveitar tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui, essa birigela vou abrir ao meio, vou abrir ao meio, né? Bem bonita, olha lá, bem saudável. E vou dar uma adiantadinha aqui, para não ficar muito longo esse vídeo. E já volto. E aí, meu povo, aqui já está a minha birigela já fatiada. Aqui eu já coloquei o sal por cima, já coloquei o orégamo, o fró por cima. Já coloquei o óleo, porque eu não vou ter o azeite para estar colocando nessa birigela. Queria muito azeite, mas infelizmente não tem. Aí vou estar levando ao forno, para ele estar... Ela vai ficar murchinha, ela vai ficar com baixo volume. E aí eu trago, já mostrando, a finalização desta birigela. Que fica saborosa, como mistura, sabe? Para tudo. Isso aqui pode ser acompanhado com churrasco, pode ser acompanhado também no almoço. Ela fica com um vinagrete. Aqui é só colocar isso aqui. Tudo os seus temperos a gosto. O orégamo, azeite e os temperos normal. Pode ser um temperinho baiano, pode ser uma pimentinha, para estar saboreando. Não precisa colocar papel alumínio, porque ela vai murchar, ela vai cozinhar si próprio. Depois ela pega uma cor maravilhosa. Já está bem bom de sal. Agora eu vou estar levando ao forno, que já está ali aquecido. E o tempo disso aqui ficar pronto, é a gente ficar olhando, né? Ficar um tempinho bom. Quando a gente vê que está bom, aí a gente tira do forno. Ok, meus abençoados? Aí nós voltamos com essa finalização, ok? Olha aí, meu povo, a minha berinjela extremamente pronta, deliciosamente. Olha, que maravilha. Agora vamos só saborear, né meu povo? Está quente, acabei de tirar do fogo agora. Aliás, do forno, né? E agora vou servir o meu ranguinho. E fico aí com esse, com essa berinjela ao forno, maravilhosa. Dando assim aquele joinha, aquele cri-cri no sininho. Né, meu povo abençoado por Deus? E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Beijo, meus amados. Beijo, meus amados.